Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a partir de serviços e consultoria e suporte para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa e também a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo particular, curso em videoaula passo a passo. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso, pessoal, sempre posto conteúdos aqui, beleza? Galera, olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, utilizando o IVNG, simulando uma routerboard 750GR3 é uma routerboard que eu indico muito para as pessoas que estão iniciando o pequeno provedor recomendo de verdade esse equipamento, porque é um equipamento que tem um custo ali entre 500 reais mais ou menos ali, né? E você pode comprar esse equipamento com a garantia, né? No site da Amazon você pode comprar e parcelar em 10 vezes sem juros no site da Amazon.com Então, se você que está começando o seu pequeno provedor, está querendo comprar uma routerboard para você iniciar seus estudos, iniciar uma configuração ou colocar essa routerboard dentro da sua empresa para trabalhar na parte de roteamento, trabalhar aí no seu escritório, no seu comércio ou você mesmo que quer montar um pequeno provedor de internet, né? Quer montar um pequeno provedor, mas não sei o que comprar Primeira coisa, pessoal, se você quer atender uma baixa de 50, 100 clientes pode comprar a routerboard 750GR3 Na descrição do vídeo você vai achar o link para você adquirir esse equipamento lá no site da Amazon, pessoal Desce o vídeo aqui, vai estar lá na descrição do vídeo, lá, né? Produtos da Amazon Então você vai ver que o primeiro link, na verdade você clica ali e já vai ser direcionado para o site da Amazon Vai lá, faz sua pesquisa direitinho Faz o seu cadastro e compra o equipamento Paga em 10 vezes sem juros E é show de bola, pessoal, beleza? Pessoal, nessa vídeo aula eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para liberar um acesso externo dentro do Mikrotik, né? Para isso a gente vai utilizar o Eevee NG para fazer a simulação da configuração, beleza? Vamos lá, galera Estou com o Eevee aqui aberto O meu Eevee está rodando o VM Workstation 16 Player, tá? Na versão não comercial, beleza? A versão de teste faz tudo mesmo, tá? Acesse o Eevee aqui, né? Então estou aqui, ó Roteador Mikrotik RB750GR3, tá? Aqui eu tenho a simulação que eu tenho um link de internet Eu coloquei link da Vivo aqui, ok? Mas pode ser o link da operadora que você tiver no seu local Onde você mora, onde você está montando a sua estrutura Onde você vai utilizar Aqui eu coloquei Vivo porque é o que eu tenho aqui, né? Então me baseio pelo que eu tenho aqui, tá? Aqui, pessoal Deixa eu ver Deixa em inglês, não gosto disso Aqui Eu simulei que eu tenho uma routerboard 750GR3 Essa routerboard É uma routerboard que eu indico para todas as pessoas que estão iniciando Nesse meio, nessa parte de redes com roteadores Mikrotik Por quê? Porque é uma routerboard simples Ela tem processamento Tem recurso de memória Que dá para atender em um escritório tranquilamente Dá para atender uma pessoa que quer trabalhar como home office ali E depois colocar dois ou três links para ter uma redundância Fazendo load balas nesse equipamento, né? Dá para atender aí pequenas empresas, né? Que tem aí até uma faixa de 100 computadores Pô, uma pequena empresa que tem 100 computadores É uma empresa, né? Não tão pequena assim, né, pessoal? Né? Para ter uma ideia, né? Por quê? Porque pessoas que vendem internet Eu já vi pessoas com mais de 100 clientes conectados ao mesmo tempo Simultaneamente Utilizando uma única routerboard 750GR3 Com um link de 300 MB da Vivo Né? Então eu achei impressionante o que eu vi, né? E, meu A conexão estava muito mais que 100 clientes, entendeu? Então o processamento dela começou a ficar um pouco mais alto Começou a dar uns lags, umas travadas Porque tinha muito mais que 100 clientes Né? E eu falei, pô, você extrapolou o limite do hardware, né? Então está na hora de adquirir um outro equipamento E se você pensa em vender internet Começar, ah, quero Meu, minha faixa inicial é atender 50 pessoas Pode comprar, pessoal Pode comprar que dá certo Ah, minha faixa tem que chegar até uns 100 Até uns 100 clientes Pode comprar que é show de bola Beleza? Mais que 100 eu não recomendo Por quê? Porque o hardware do equipamento Ele tem uma limitação Então até 100 eu recomendo Acima disso, não recomendo Aí você parte para o próximo equipamento, tá? E aí tem que tentar fazer uma análise, uma pesquisa Na descrição do vídeo Lembrando, você vai ter uma lista de vários equipamentos Waterboard 750 GR3 RB3011, RB411, RB5009, CCR109 Entre outros equipamentos Está tudo aqui na descrição do vídeo Para você que quer adquirir equipamento E comprar equipamento com garantia da Amazon, né? E também parcelar o seu equipamento em até 10 vezes Beleza? E na descrição do vídeo também, pessoal Tem os cursos disponíveis na plataforma do Hotmart Para quem tem interesse em adquirir algum curso e videoaula Que eu venho criando, né? Eu tenho alguns cursos que não estão na plataforma do Hotmart Porque são os cursos mais antigos, né? Então os cursos mais antigos eu tenho na plataforma do YouTube E o site, no momento, está em construção Uma nova plataforma do meu site No i7telecom.com.br Uma nova plataforma que eu estou criando e desenvolvendo Então eu vou fazendo aos poucos Porque eu tenho muita coisa para poder fazer no dia a dia Então geralmente eu faço mais para a partir da noite E estou programando o site Estou editando, estou fazendo um monte de coisa Para dentro do site ser a própria plataforma de curso Você vai comprar o curso no site Pagou o curso, vai ser liberado E você vai acessar o site com o seu login e sua senha E vai fazer o curso dentro do site Vai ficar bem interessante Essa é a minha ideia Então eu estou trabalhando em cima dessa programação Como eu tenho conhecimento de programação de web De sites, né? Então eu estou desenvolvendo esse site com esse tipo de plataforma assim E também, pessoal, deixando bem claro Se você precisa de alguém Que faça a configuração para você Caso você não queira comprar o curso De configuração De uma routerboard 750 De uma 3011 A configuração serve para qualquer modelo de equipamento Então se você tem uma RB750 Uma 760 Uma 3011 Uma 411 Uma CCR A configuração é em cima do sistema Que é o router OS O hardware O que modifica do hardware É parte de hardware De peça Processamento Memória Interface de rede Interface de fibra Entendeu? O que modifica no preço do equipamento final É o hardware que você compra Com mais Um hardware com mais robustez Que atende muito mais processamento E muito mais clientes Mas o sistema em si Do MicroTik É o router OS Que a gente vem trabalhando Há anos Entendeu? Então a gente se baseia em cursos Em videoaula Em cursos particulares Em qualquer curso Em cima do sistema Beleza, pessoal? Então se você não quer Adquirir algum curso Você pode fazer a consultoria E o suporte online Através do WhatsApp Que é esse número aqui Você pode me adicionar Nesse número E fazer a sua consultoria Vamos lá, galera Vou clicar aqui E vou startar Vou ligar o meu roteador A minha RB750GR3 Vou ligar o equipamento aqui No meu IVNG Estou ligando o equipamento Vou abrir aqui o Inbox Abrindo o Inbox Vou conectar aqui no IVNG Está conectado Está aqui Simulando uma routerboard 750GR3, tá? Ela tem 5 portas Giga LAN Beleza? E aí, pessoal Eu vou vir aqui IP File Na opção de NAT Eu vou fazer Um encaminhamento Um DST NAT Para eu poder liberar Uma porta de acesso remoto Por exemplo A maioria das pessoas Que colocam o microchic Na rede E redes de escritório Loja, comércio E empresas Geralmente essas empresas Têm um servidor Windows E aí eles querem Acessar esse servidor Windows Fora da rede Por algum motivo Então, como que você faz isso Para liberar esse acesso Dentro do seu microchic? É muito simples Você entra no seu microchic Faz esse passo a passo Que eu fiz aqui para vocês Você vai clicar aqui No final de mais Na opção de general Você vai escolher aqui DST NAT Você vai fazer Destination NAT Protocolo TCP DST porta Porta de destino 3389 É a porta padrão De acesso remoto Do Windows Server Ou Windows Remote Desktop Na área remota do Windows Clica aqui em action Vou clicar aqui em DST NAT Vou adicionar o endereço IP Do servidor Geralmente o endereço IP Do servidor é o IP fixo Então, geralmente Eu recomendo E deixo Quando eu estou configurando O endereço IP Com porta alta Tipo aqui Vamos supor 192.168.2.200 Ou 240 250 Tá? 200 Aqui Vou acompanhar novamente A mesma porta 3389 E vou colocar um comentário Aqui TS Windows Serve Terminal serve Windows serve Windows serve Dessa forma Acabei de liberar Uma porta Para O servidor Windows Dentro da minha rede interna E aí Quando eu estiver De fora da rede Eu consigo Com o endereço IP público Que está setado Ou configurado No Microchic Levando a internet Até o Microchic Ou o DTNS O próprio DTNS Do próprio Microchic Eu consigo acessar Esse serviço Através De qualquer máquina Com Windows Ou Mac Ou Linux Você só abrir O New Terminal Qual que é o New Terminal? Esse aqui O Remute Essa aqui Conexão de Área de Trabalho Remota Vou colocar o endereço IP público Aqui Ou DTNS E vou clicar em Connect Ele vai me pedir Login e senha Do Windows Para me conectar Ao Windows Pessoal Dessa forma Eu vou estar acessando O servidor De qualquer lugar Do mundo Não preciso Estar fisicamente Lá no servidor Ou lá dentro Da empresa Para poder fazer Esse tipo De acesso Beleza pessoal É isso Uma videola Que eu acho Que muitas pessoas Vêm buscando De como fazer Esse tipo De liberação E pessoal Qualquer tipo de porta Que você vai liberar No Microchic É dessa maneira É dessa forma Beleza galera Muito obrigado Pela atenção E até o próximo vídeo Ah pessoal Se você não está inscrito No canal Inscreva-se no canal Ative o sininho Para você receber As novidades E os vídeos Que eu venho postando No canal E também Quanto mais pessoas Assistam o conteúdo O pessoal Mais se inscreve aqui Mais me inspira A criar conteúdos Diariamente Para vocês aqui Legal? Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo